Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E nós vamos fazer contato agora com a Supervisora de Pesquisas do Diese, Patrícia Costa. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo. Patrícia, a Pesquisa Nacional da Sexta Básica de Alimentos, realizada pelo Diese, indicou que em setembro os preços do conjunto de alimentos básicos necessários para as refeições de uma pessoa adulta durante um mês aumentaram em todas as capitais pesquisadas. As maiores altas foram observadas em Florianópolis, 9,8%, Salvador, 9,7% e Aracaju, 7,13%. Patrícia, que outros dados você destaca desse levantamento? Então, a gente observou a mesma tendência do mês anterior, de alta e de alta de vários produtos. O óleo de soja, ele aumentou em todas as cidades. E isso já vem ocorrendo, já desde o final do ano passado, mas com maior intensidade a partir dos últimos dois meses. A gente tem uma grande demanda externa por soja e, com isso, a gente vem exportando sojas derivados e aí a gente acaba pagando mais aqui internamente para comprar o óleo de soja consumido pelas famílias brasileiras. O arroz também foi outro produto que aumentou em todas as cidades. Já desde o mês passado, a gente vem observando que o arroz, ele mostra problemas no abastecimento. A gente tem um aumento de exportação muito grande. Hoje, a gente exporta quase cerca de 216 milhões de toneladas de arroz, enquanto que a gente precisa importar para o consumo interno. E com isso, como a nossa taxa de câmbio está desvalorizada, e o que significa isso, Glauco? É que, para você comprar um dólar, você hoje paga cerca de 5 reais e 50 centavos. Com isso, é estímulo para o produtor mandar os produtos para fora. Então, a gente vem exportando um volume alto de arroz, porque na hora que ele recebe esse dinheiro, ele recebe mais dinheiro. E, com isso, internamente, o brasileiro está pagando menos, está pagando mais para conseguir comprar esse arroz. Então, realmente, nesse momento, a situação é bem complicada. Eu acho que vale falar que o Brasil abandonou as políticas agrícolas de estoques reguladores. O que significa isso? Significa que o governo mantinha, por meio da Conab, um estoque, por exemplo, de arroz, um volume de arroz. Então, no momento que o preço estava caindo, o governo ia lá e comprava arroz de forma a manter o preço mínimo. E, no momento que o preço do arroz começa a subir, o governo vai lá e coloca esse estoque à venda para garantir um preço razoável para os consumidores. E essa política foi abandonada ao longo do tempo. A gente vê uma Conab hoje, que é a Central Nacional de Abastecimento, com estoques reguladores menores, com uma ação reduzida. E isso se reflete no que a gente vive hoje. Os alimentos básicos, eles estão subindo. Então, óleo de soja, a soja vai para fora, o arroz vai para fora, o açúcar vai para fora. E aí, além disso, você tem os impactos sazonais. Por exemplo, como o tomate, que agora subiu por conta de uma baixa oferta. E aí, o consumidor vem sendo prejudicado constantemente por esse envio dos produtos básicos para fora. E, com isso, o produtor lucra e, aqui dentro, a população paga o preço desse lucro. E o prejuízo, no caso, é maior para as famílias de baixa renda, né, Patrícia? Inclusive, aqui, pegando os números de São Paulo, a gente vê que o percentual do salário mínimo líquido gasto para compra de produtos da cesta básica para uma pessoa adulta chega a 58,28% do piso nacional. A variação em dois meses foi 18,89% e a variação no ano 11,22%. Sendo que o salário mínimo só vai ter aí a correção pela inflação sem qualquer tipo de aumento real. Então, para essas famílias, pesa ainda mais alta dos alimentos, né, Patrícia? Sim, pesa alta dos alimentos e, de uma maneira perversa, pesa também o aumento das tarifas públicas que vem ocorrendo nos últimos anos. E também, para essas famílias, pesa esse momento da pandemia, porque são essas famílias que perderam suas rendas e que, nesse momento, perderam um pedaço do auxílio emergencial. Então, você tem um cenário extremamente desfavorável para as famílias brasileiras. E outra questão importante é a questão da agricultura familiar. A gente viu, na década passada, um protagonismo da agricultura familiar trazendo renda para as famílias, para os agricultores e também trazendo uma alimentação de qualidade para o entorno desses agricultores. Tanto é que o Brasil tirou, nos últimos dez anos daquela década, uma grande parte das famílias de situação de insegurança alimentar. E aí, nesse momento em que a agricultura familiar poderia ser um instrumento importante para fazer parte da alimentação dessas famílias, dando um alimento de qualidade, num preço razoável, essa política foi extremamente desmontada. E, com isso, muitas famílias nessa situação perderam suas rendas e voltam, então, para uma situação de insegurança alimentar. Tá certo, Patrícia. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. E até a próxima. Até a próxima. Bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a Supervisora de Pesquisas do Diese, Patrícia Costa. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.